Música Olá, bom dia. Presidenta Dilma Rousseff anuncia daqui a pouco aqui no Palácio Planalto investimentos para o programa de aceleração do crescimento na área de mobilidade urbana, o PAC-2 Mobilidade Urbana. O Pacto de Mobilidade no país foi lançado no ano passado e disponibiliza 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana em grandes centros do país. Até o começo desse ano já foram anunciados mais de 30 bilhões de reais para 15 grandes cidades, mais municípios do grande ABC paulista. E hoje devem ser anunciados novos investimentos para Goiânia, Palmas, João Pessoa, Campo Grande, São Luís, Natal e também Brasília. Além desse compromisso, a presidenta Dilma Rousseff também tem reunião marcada com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com o ministro da Fazenda, Guido Mântega, com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo e também com representantes do Movimento Negro. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Música